Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de Inkscape. Olá alunos e alunas, eu do Niso. Nessa videoaula, nós estaremos aprendendo alguns recursos interessantes. Primeiro você virá aqui, retângulo, e criará um retângulo. Ele está dessa cor porque ele reconheceu a minha última configuração. Então eu estarei utilizando a cor de fundo preto e a borda preta. Apertarei Shift, Ctrl F e abrirei as opções dele. Percebam que eu coloquei a cor preta nele, mas está um preto mais claro, puxando para a tonalidade cinza. Por quê? Porque ele está com uma opacidade. O que é isso? É a transparência. Colocarei o normal. E estarei escolhendo a cor azul. O azul um pouquinho mais escuro. A terceira tonalidade. Terceira? Não, pode ser. A quarta tonalidade azul. Estarei aumentando essa imagem. E voltando. Shift, Ctrl F. Quando você vai em preenchimento, aqui em opacidade, o que é isso? Ele define a transparência desse objeto. Percebam. Quando tiver de 100, quer dizer que ele está com a opacidade total, 100%, e não possui uma transparência. Se eu clicar aqui e arrastar, percebam que o nosso objeto vai falando transparente. Como sabemos que ele está transparente? Boa pergunta. Um exemplo comum. Um exemplo comum. Eu clicarei aqui, polígono, crio ou edita, ou edite polígono. Ele está selecionado estrela, ou você pode mudar a seleção. Ele muda o objeto. Se eu clicar mais uma vez nele, ele muda as opções. Percebam. As setas estão na diagonal, direita para baixo. Aqui ele muda o formato dessa seta. O que ele está dizendo? Que você pode rotacionar esse objeto. Nesse caso, estarei escolhendo aqui. Aqui a rotação é de outra forma. É na diagonal. Isso é qualquer objeto do Inkscape. Ele tem essas opções. Não é somente estrela. Estarei botando estrela. Clicarei numa cor mais escura. E clicarei aqui. Recuar, seleção um passo. O que eu fiz? Enviei esse objeto para trás. Eu voltarei no nosso retângulo. Shift, Ctrl, F. E venho a opacidade. Percebam que esse objeto foi ficando transparente. E ele mostra o que tem atrás. Se eu apertando Ctrl, Z. O que eu quero fazer? Eu estarei diminuindo ainda mais essa estrela. Vou estar criando um efeito interessante. Utilizando a transparência. Eu escolherei uma estrela um pouco mais clara. Estarei clicando nela. E duplicando. Estarei aumentando o tamanho. Estarei recuando. E essa estrela, eu aplicarei um efeito de opacidade nela. Estarei adicionando mais opacidade a esse objeto. E eu posso recuar um passo. Pronto. O que vocês perceberam nesse objeto? Parece que esse objeto surge daqui e vai expandindo. E também dá uma percepção que aqui está mais longe. E ele vai chegando mais perto. Criamos efeitos interessantes. Aqui no Inkscape, não é difícil você estar criando um ponto de fundo. Isso poderia ser um ponto de fundo. Basta você estar definindo a largura e a altura. Se você quiser criar um plano de fundo de 1024 pixels por 700, pode. Quer um tamanho maior? 1600, por exemplo. Por 1200? Sim. Aqui o limite é a sua criatividade e a sua imaginação. Eu acabei criando mais que uma estrela ali quando eu cliquei. Temos aqui. Isso aqui pode ser um plano de fundo? Pode. Agora outro recurso que você estará aprendendo é inserir o texto de uma forma diferente. Eu estarei escrevendo aqui, professor Rafael Guarava. Você pode estar colocando o seu nome. Estarei escolhendo o tamanho 144. Estarei colocando em negrito. E estarei clicando aqui, texto. Texto e fonte. Ou shift e control 3. O que é isso? Você aqui, ele abre as opções. Ele abre as opções de texto. Aqui. A fonte. O estilo. Se é negrito. Normal. O bleak. Ou arranjo. Que é o alinhamento dela. E aqui. Texto vertical. No caso, ele por padrão, ele vem texto horizontal. Agora eu quero colocar um texto na vertical. Eu clico aqui e aplicar. Clico em fechar. O que aconteceu? Ele pegou aquele meu mesmo texto. E colocou ele na vertical. Ele saiu da horizontal. Foi para vertical. E eu posso estar colocando aqui. Posso estar diminuindo aqui. Para diminuir o espaçamento. Entre eles. Boto em texto. Perceba que quando você clica no texto. Muda até a forma de seleção. Esse tracinho aqui. Ele fica diferente. Porque o texto está na vertical. Dependendo como você colocar. Ele vai ultrapassar. Então eu estarei utilizando somente. Rafael. E colocando aqui. Aqui eu posso estar escolhendo uma cor. Que combine com o meu desenho. Pode ser um azul mais claro. E agora você aprendeu a como colocar um texto na vertical. Aprendeu sobre transparência. Se quisermos colocar um gradiente. Aqui podemos. Aqui no texto. Temos que escolher uma outra tonalidade. Para parecer melhor. Esse objeto você está visualizando assim. Mas está de longe. Se fosse no monitor. Com essa resolução. Seria mais ou menos assim. Que você estaria visualizando. E a partir daí. Você. Seleciona todo o objeto. Clicue arquivo. Exportar bitmap. E você já tem um plano de fundo. Se você quiser usar a tonalidade vermelha. É independente. Outro recurso aqui do. Do Inkscape. É espiral. Você clica aqui. E o que que é isso? O meu mouse está com. Ele está clicando demais. Cliquei e ele acabou abrindo as opções. Dessa ferramenta. Não há necessidade. Você clicará aqui. Em espiral. Ou apertando o atalho F9. Clicará na tela. E estará criando uma espiral. E estará criando uma espiral. Percebam que aqui nessa espiral. Quando você clica nela. Ele te exibe de uma forma. Quando você vota em espiral. Aparecerá. Dois novos. Dois círculos. Uma na ponta e uma no início. O que que é isso? Você pode estar modificando essa espiral. Você pode estar desfazendo. O centro dela. E o fim. Se você apertar SHIFT. E clicar numa cor. Você estará mudando. A borda dela. E se você clicar normalmente. Você estará adicionando. Uma cor de fundo dessa espiral. Se quisermos deixar assim. E deixarmos na nossa imagem. Em algum local. Podemos. Podemos por exemplo. Estar colocando aqui. Podemos diminuir também. Podemos fazer várias delas. E colocar. E você estar criando. Alguma. Obra de arte. Não se preocupe. Se a próxima vez. Que você abriu o Inkscape. E você criar um retângulo. E ele estiver transparente. Por que? Eu já expliquei isso. Nas outras videoaulas. Quando você cria. Quando você insere configurações. A um objeto. O Inkscape. Reconhece isso. Na sua próxima edição. Então você aperta. Shift. Control. É. Shift. Control. F. Em opacidade. Você. Clica para. 100%. Então estará voltando. A padrão. Agora. Os próximos objetos. Que eu estarei criando. Ele reconhecerá. A minha última configuração. Lembre-se disso. E está criado. O nosso plano de fundo. Tenha um bom dia. Boa sorte. Continue. Acessão. Nosso site. Toda semana. Está tendo. Novos cursos. Novas videoaulas. Hoje. A nossa. Quarta. Videoaula. Enviada. Foi um. Bem. Dia bem. Bem. Profeitoso. Digamos assim. Obrigado a todos. Tenha um bom dia. Obrigado.